O que o coronel está aí com o alto? Valeu! Tem um martelo aqui, né? Participando aqui do evento, né? A gente tem um projeto que se destina a trazer um projeto de saúde para as pessoas da melhor idade. A gente conta que a gente está fazendo essa atividade com as pessoas que se interessam nesse projeto. E aquele trato já aconteceu no ano. Nós temos hoje cerca de sete ou de pessoas que já se engajaram nessa atividade.